Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, especialista das doenças do intestino e do ânus, e neste vídeo eu quero falar sobre como evitar ter pedra na vesícula, ou como evitar ter a colilitíase, que é o nome técnico e científico que nós, médicos, utilizamos para pedra na vesícula. Inicialmente eu gostaria já de convidar você que não é ainda inscrito no nosso canal, clique aí ao redor do vídeo, na parte de baixo, em inscrever-se, logo vai aparecer um sininho, se você clicar, você receberá avisos, notificações, que nós estamos com publicações novas e atualizadas, e é algo totalmente gratuito. E se você quiser dar um like, um ok para nós, também ajuda aqui o nosso canal do Planeta Intestino, aqui no YouTube, porque nós não temos patrocínio de ninguém, não somos patrocinados por indústria farmacêutica, não somos patrocinados por algum medicamento específico, não somos patrocinados por iogurte, como esse tempo algum seguidor nosso fez a pergunta, não vendemos curso, não vendemos camiseta, não vendemos absolutamente nada. O nosso objetivo aqui é apenas um, é informativo de um especialista, assuntos com temas que interessam a todos, e com comprovação científica. Tudo que será dito aqui, não vai ser de achismo meu, ou de experiência de alguém, ou de exceção da regra de algum estudo, como muitas pessoas publicam coisas com exceção da regra, e fazem com verdades absolutas, não. Aqui tudo tem algo muito rotinizado para passar uma informação para você. Ajude-me a, nós fazemos esse vídeo correr as fronteiras do Brasil e do mundo, nós temos pessoas do mundo todo que acompanham o Planeta Intestino, você pode clicar em compartilhar, você pode compartilhar em grupos de WhatsApp, no Facebook, tenham toda a liberdade. O nosso objetivo aqui é trazer informação gratuita para pessoas que não têm na sua cidade um especialista, ou que não têm condições financeiras de chegar no especialista. Isso eu acho que cada um fazendo uma partezinha daquele conhecimento que você adquiriu e que Deus lhe deu, você vai fará diferença no mundo. Ok? Vamos ali nisso então. Todos sabem, e o objetivo do visão é esse, que pedra na vesícula, colilitismo, é algo muito comum. Nos pacientes que vêm ao meu consultório, eu faço sempre uma anamnésia, pergunto que remédio que tomo, o que está sentindo, e sempre pergunto, que cirurgias você já fez? Olha, eu vou lhe dizer para você, quase metade dos pacientes dizem para mim, doutor, eu já tirei a minha vesícula. O nome da cirurgia chama-se colestectomia. Eu já retirei a minha vesícula. Então é algo extremamente comum e os sintomas, quando estão inflamadas, está inflamada a vesícula, né? Chama-se colestite, né? Quando obstrui a saída desse cálculo da vesícula, é algo muito intenso. Dá dor no lado direito, na parte superior do abdômen, que nós chamamos de hipocôndrio direito, é bem abaixo da costela, do rebordo costal do lado direito. Ok? Dá dor, dá estufamento, dá náuseas, muitos vomitam. Ok? E se você não tratar essa pedra na vesícula, você vai ter risco de ter uma pancreatite, porque a pedrinha pode sair pelo canal ducto cístico, passar pelo colédico, chegar lá juntinho do ducto pancreático, machucar o pâncreas e causar uma pancreatite. Você pode causar uma coisa muito séria chamada colangite. É quando um cálculozinho obstrui numa via biliar, que é comum, chamado colédico, e a pessoa fica ectérica, que é amarelada, dá febre. É uma situação que tem que ser resolvida de urgência, de forma, obviamente, cirúrgica. Então, pedra na vesícula, você tem que resolver. E como é algo muito comum, eu resolvi fazer esse vídeo aqui, para explicar para vocês que tem sim coisas que você pode fazer para prevenir este mal e prevenir que você tenha que ser submetido a uma cirurgia para retirada da sua vesícula biliar. Apenas um conceito. O principal cálculo que se forma na vesícula biliar é um cálculo de colesterol. Dentro da bile, que é o líquido que está dentro da vesícula e dentro dos ductos hepáticos no colédico, nós chamamos de bile, são três componentes principais que existem. Colesterol, os sais biliares e a bilirrubina. Quando existe um desequilíbrio entre esses três componentes, aí que dá a encrenca, aí que dá o rolo. Quando aumenta o nível da bina, a bile, do colesterol e diminui o de sais biliares, começa a formar-se uns cristais de colesterol, que embebidos naquele gel que é da bile e mais a motilidade da vesícula lenta, quando começa essa situação, esse desequilíbrio, a vesícula por si só já começa a ser o esvaziamento de forma mais lenta. Você sabe que depois que você come, a vesícula, dependendo de alguns alimentos mais gordurosos, alimentos com digestão mais lenta, a vesícula se esvazia e elimina essa bile na segunda porção do duodeno, que é logo abaixo do estômago, certo? E só por ter essa situação de desequilíbrio, essa vesícula já começa a se esvaziar de forma mais lenta. Pense comigo, tem cristal de colesterol. Um, a vesícula está se esvaziando de forma mais lenta, ou seja, a bile fica mais parada lá dentro. Aí que forma os cálculos de colesterol dentro da vesícula biliar. É assim que ocorre em mais de 95% dos casos da vesícula biliar, ok? Quais são os fatores de risco para ter pedra na vesícula, ou para ter colilitias? O que quer dizer fator de risco? São aqueles riscos que você tem na sua vida, aqueles hábitos ou até algumas coisas que não dependem de você, que facilita você ter uma chance maior do que a população em geral, ou do que o teu vizinho, ou do que a tua vizinha, de ter pedra na vesícula. Vamos começar com os fatores de risco? Primeiro, história familiar, genética. Você dizer assim, o meu pai já teve pedra na vesícula, ou a minha mãe, ou o meu avô, ou minha tia, ou dois primos. Genética. A genética nós não conseguimos quase fugir dela. E quase tudo que eu estudo referente a esse tema de colilitias, mostra que a história familiar é algo que independe de nós, e nós temos um risco maior de termos a pedra na vesícula só por causa disso. Segunda situação, por ser mulher. Mulher tem mais chance de ter pedra na vesícula por causa do homem, por causa dos seus hormônios. Idade avançada. Quanto mais aumenta a idade, mais lenta a vesícula para se esvaziar, geralmente pessoas com maior idade aumentam o nível do seu colesterol, mais chance de você ter pedra na vesícula. Antes que alguém mande algum comentário, diga, mas doutor, eu tive pedra com 30 anos, com 25 anos. É exceção da regra. Como eu já falei em um dos outros vídeos sobre pedra na vesícula, né, todo coloproctologista, especialista nessa parte intestinal, o pré-requisito é ser cirurgião geral ou do aparelho digestivo. Quando eu fiz a minha formação em cirurgia geral, antes de fazer a coloproctologia, eu fiz no hospital Nossa Senhora da Conceição em Porto Alegre, um hospital enorme, um hospital grande do SUS, um volume cirúrgico muito grande. Geralmente nós dizemos que pessoas que fazem formação lá têm uma experiência cirúrgica muito grande e boa por causa do grande volume. A gente sempre brinca e diz, só não aprende quem não quer operar. E eu operei uma criança, um adolescente com 12 anos de idade, com pedra na vesícula. Mas é exceção da regra. Continuando com os fatores de risco. Alta ingesta calórica. Cada pessoa, de acordo com o seu peso, necessita de um aporte calórico de calorias ideais por dia. Até por isso que eu sugiro você, um nutricionista, para você poder calcular exatamente qual é o que você precisa por dia. Até para ele orientar em alguma dieta, alguma coisa mais correta. Se você ingerir acima do que a sua massa corporal exige, você tem mais risco de ter pedra na vesícula. Obviamente, obesidade, que geralmente às vezes está ligado com algum distúrbio metabólico, tem mais chance de ter pedra na vesícula. Interessante agora, pessoas que têm um emagrecimento muito rápido, muito súbito, perdem muito peso de forma muito rápida, existe bastante chance de ter mais pedra na vesícula. Qual é a letícia? Um exemplo disso são os pacientes bariátricos, que fazem cirurgia de redução do estômago. Tem estudos dizendo que 40 ou 50% deles que fizeram cirurgia bariátrica, que perderam muito peso rapidamente, terão chance de ter pedra na vesícula e ter que fazer a cirurgia para correção. Vamos continuar. Sedentarismo. Pessoas que não fazem atividade física, tem mais risco de ter pedra na vesícula. Gestantes. Por causa que o aumento do progesterona diminui a motilidade da vesícula, então é um fator de risco para ter pedra na vesícula. Uso de anticoncepcional oral. Mulheres, nos primeiros 3 a 5 anos de uso, você tem um risco aumentado de ter pedra na vesícula. Se a pessoa dizia, estou meia 10, 15, 20 anos eu tomo, e você não teve, olha, possivelmente esse não será um fator de risco para você. Eu lhe falei, anticoncepcional, nos primeiros 3 a 5 anos de uso. Quem consome muito carboidrato refinado, exemplo de carboidrato refinado, o açúcar refinado e a farinha branca de pão, de bolo, são tudo fatores de risco para você ter pedra na vesícula. E teria alguma coisa para fazer, para prevenir ainda mais? Agora eu falei sobre fatores de risco. Claro que se você combater algo com o fator de risco, ou seja, ingesta calórica menor, perder peso, cuidar a tua dieta, e você, que você vai fazer, ser de forma organizada por um nutricionista, ou por um endocrinologista, para você não perder peso de forma muito súbita, obviamente só com isso aí, você conseguirá evitar pedra na vesícula. Outra coisa que eu não citei, que é fator de risco, é jejuns muito prolongados. Pessoas que fazem jejuns muito longos, facilita ter pedra na vesícula. E algo a mais de prevenção, algumas dicas maiores de prevenção eu vou dar agora. Essa primeira que eu vou dizer, poucas vezes você vai ouvir da boca de algum médico. Mulheres deveriam repor vitamina C àquelas que realmente precisam. Olha uma dica agora. Muitos estudos em relação a essa parte de pedra na vesícula sugerem isso. Olha a minha dica para você. Você mulher que tem mais do que seus 30 anos, uma vez no ano, peça para o seu médico, para o seu ginecologista, para o seu coloproctologista, para o seu urologista, para pedir a dosagem no seu sangue de vitamina C. Tem mostrado que mulheres têm uma tendência para ter os níveis de vitamina C um pouco menores do que homens. Então, se você tem vitamina C baixa, dosada no sangue, é interessante você repor para prevenir pedra na vesícula. Outra coisa que auxilia muito na prevenção, uso de estatinas para dislipidemia. Falando a linguagem no português, pessoas que têm colesterol aumentado, triglicerídeos aumentados, que usam as estatinas, tipo a conhecida sim vastatina, ou roso vastatina, ou pita vastatina, que são os pouco mais modernos, essas estatinas aí, você vai baixar o seu colesterol e com isso você vai prevenir cálculo na vesícula. Outra coisa que tem sugerido prevenção é pessoas que usam regularmente o café preto. Obviamente, tem pessoas que são contraindicadas a fazer uso do café preto. Pessoas com problemas gástricos, problemas com esofagite, com refluxo, entre outros. Mas quem não tem esse problema, o uso regular do café previne pedra na vesícula. Consumo de fibras previne pedra na vesícula. Consumos de vegetais oleaginosas, e tipo castanhas, nozes, amêndoas, auxilia a prevenção da pedra na vesícula da colitíase. E por último, eu gostaria de citar atividades físicas. Atividade aeróbica, quem não pode fazer atividade aeróbica, fazer uma hidromassagem. Movimente-se. O movimento previne muitas coisas, muitas doenças, problemas circulatórios, problemas cerebrais, problemas cardiológicos. E para a pedra na vesícula também ajuda a prevenir. Esse vídeo tem que ser compartilhado, você compartilha ele, vamos alcançar o maior número de pessoas. Clique-se e inscrever-se no nosso canal, é totalmente gratuito. Dê um like, dê um ok, que ajuda o nosso planeta intestino. E até um próximo vídeo.